e hoje nós vamos fazer esses deliciosos e lindos pães de leite ninho é um pãozinho que só gasta três ingredientes você vai gostar de mais dessa receita e eu vou mostrar para você como que ele fica por dentro ó e lá ele cresce ó fica uma delícia airado por dentro aos buraquinhos você pode comer esse pãozinho passar um requeijão dentro uma manteiga colocar um pedacinho de queijo geléia o que você quiser ele fica uma delícia para tomar com um cafezinho com cházinho para fazer nossa receita nós vamos pegar e colocar numa tigela dois ovos inteiros esse aqui a gema arrachou a gema furou e aí nós vamos colocar dois copos de 200 ml de leite em pó da sua preferência eu tô usando leite ninho mas você pode usar qual você quiser esse copinho que eu tô usando é de 200 ml cada um vou usar uma colher de sobremesa de fermento em pó para bolo vou misturar bem olha eu misturei bem então agora eu peguei um papel manteiga forrei uma forma e eu vou embolar fazer as bolinhas e colocar na forma eu vou untar a mão com um pouquinho de óleo eu enrolei igual eu enrolo pão de queijo redondinho e renderam 15 então agora eu vou pôr no forno a 200 graus vigiar porque ele assa rapidinho e cada forno é de um jeito a gente tem de vigiar para ele não queimar e aí estão prontos nossos pãezinhos de leite ninho ficou 10 minutinhos a 200 graus você vigia o forno porque ele assa rapidinho olha como que ele tá por baixo para você ver já o assadinho e fica delicioso eu já até comi um assadinho por dentro e se você fizer na sua casa volte coloque nos comentários depois como ficou eu vou gostar muito de saber e bom apetite tudo de bom e até o próximo vídeo E aí